Coisas que nunca comi ou evitava comer, chouriço ou morsilha, dependendo de onde você vem. Pra encerrar essa temporada do Coisas que Nunca Comi, falaremos sobre essa grande caixa de Pandora que são os embutidos. Estou aqui hoje numa fábrica, na verdade, do seu Ribas, fábrica Pirineus. E hoje a gente vai conhecer um dos embutidos mais famosos e que as pessoas às vezes não entendem tão bem, que é o chouriço. Ou morsilha. É a mesma coisa? É exatamente igual. Parece que chouriço é para brasileiro e morsilha seria na língua espanhola. Seu Ribas, podemos ver como é preparado? Podemos. A gente tem que usar aqui o equipamento de proteção sanitária, que vai pro meu pé, pra minha cabeça e um jaleco. O que vai então na morsilha? Na morsilha vai basicamente com a cebola, vai o sal, vai pimenta do reino. Sim, que a gente mostrou aqui moendo um bovinho. É, a gente moe na hora. Pimenta calabresa. Essa vira calabresa em flocos, erva doce e orégano. Aqui, pra depois terminar de enrolar, é a cordinha. A cordinha pra amarrar as tripas. Nas cores da Espanha. Na minha cabeça, o chouriço era uma coisa meio de caipira, alguma coisa assim. Foi uma tradição que foi trazida pra cá? A função é que ele se aproveita tudo do suílio. Como aproveitar também o sangue do suílio. Então eles pegavam as partes dos miúdos, que são as partes menos nobres. Aí misturavam com o sangue, porque pela cor do sangue, tapa todo o visual dos ingredientes. Que é tudo que vai. Que não é o nosso. Ah, que não vai? Não, nada disso aí. Nós fazemos uma morcília sem miúdos, sem nada disso. Nós simplesmente usamos a carne e alguns tipos de gordura. E o sangue? E o sangue. Porque eu acho que isso que é a parte interessante, né? Exatamente. Muitas pessoas pegam e falam assim, ah, mas vai sangue. E é o que a gente tava conversando. Pô, qual que é a diferença de você comer o sangue numa salsicha ou numa linguiça? Ou na sua carne, quando você corta e ele vaza? Exatamente. Essa aqui vai ser a minha primeira vez. E o que eu acho que é legal que a gente tava vendo aqui, é um processo muito cuidadoso. Sim. E artesanal. E o churiço, quais são os jeitos de comer ele? Eu vim dizer que depois de pronto ele aqui cozido, já dá pra cortar. Depois de ver ali a galera costurando, ela vem pra cá. Ah, pro quê? Pro cozimento que coloca nessa caldeira, é isso? Exatamente. Ela fica cozinhando aqui, umas horas. Aí a gente tira daqui. E ela fica assim. Fica assim. Que isso aqui é a pressão final dela. Se quiser provar. Já, agora? Você se atreve a provar? Claro, mas eu dou um bocadão aqui. Vou dar um bocadão. É a hora que a mucília tá mais gostosa. Um brinde. Hum, que gostoso. Bem temperadinho. Ele tem um adocicado. Ele é muito diferente de uma linguiça normal. Exatamente. Você sente a gordura. Mas especialmente a pimentinha, o doce, é muito interessante. E aqui ela só tá cozida. Não é nada. Mais nada. Muito obrigado, seu Ribas. Mas a gente vai pegar um pouco pra fazer um churrasco agora. E comprometido, estamos agora num churrasco de encerramento do Coisas Que Nunca Comi, onde vamos experimentar o nosso churisso à brasa. Vamos colocar então aqui, não tão em cima do fogo, pra ele pegar o calor indireto. Olha lá, tá vendo? Esse era o sinal que a gente estava procurando, que era quando ela começou a vazar pra fora da tripa. E vamos então experimentar o nosso churisso agora, grelhado no churrasco. Só dá pra você ver bem a cebola. Ah, de fato ela despedaça. E fica como um creminho. O cheiro dele não é forte, mas é um cheiro adocicado, meio apimentado. Bem gostoso. Fica bem mais gostoso no churrasco, eu achei. A consistência dele é bem cremosa. Não é como se ele estivesse comendo uma linguiça, não, que é dura. Ele meio que desmancha na sua boca. Vamos ver aqui agora com um limãozinho. Muito bom, é muito gostoso. E cara, é aquela coisa, é de sangue? Não sei, cara, se eu comesse isso aqui eu ia achar que era um patêzinho, cara. E pra encerrar aqui o Coisas que Nunca Comi nesse churrascão, estaremos hoje com toda a equipe do Coisas que Nunca Comi. Vem aqui, câmera. Não, na verdade não é. Matheus, nosso câmera. Um abraço pro Felipe, nosso editor. Um abraço pra Haru, nossa produtora. E ó, vamos terminar com você experimentandinho. É gostoso? É uma hora, mano. Então um brilho a todos nós. Muito obrigado por ter acompanhado. Até mais. Tchau. Chegou um cliente aqui uma vez que comia carne em churrascarias. Sim. Tá? E feia assim pra ele sempre a mursilha. Ele não, de jeito nenhum, sangue de jeito nenhum. Até um dia que ele caiu em si, olhou pro prato dele, tava cheio de sangue pra ele, gostava de carne tua. Sim. Tá? Até, por que não comer uma linguiça que deve estar temperada, deve ter um pouco de sangue e tal. Sim. Aí ele provou. Na hora que ele provou, adorou e veio aqui comprar, correndo cinco quilos de mursilha pra levar pra casa. Pois é, eu confesso que eu acho que eu sou um pouco igual esse cara porque eu nunca experimentei.